Se é pela nação brasileira, digo que voltamos com... Roblox! Fala aí, galera! Aqui é o Falc Games. Então, a gente volta pra mais um vídeo dessa vez aqui, galera. Estamos aqui com mais de Siri. E vamo... Assaltar uns bagulho, né? Metal. Merda. Enfim... Vamo continuar... Opa... Ah, não, tava... Pensei que era... Colher. Não pega. Enfim... Vamo procurar aqui alguma coisa... Opa! Vai que é que joga uma cor do lixo? Não, só me diz isso. Não que eu esteja reclamando que eu encontrei uma... Uma corda logo no primeiro lixo, né? Mas... Quem que joga uma corda no lixo? Só pra saber. Só pra saber assim, né? Eu, sinceramente, não sei se eu vou conseguir. Ah, eu esqueci de dizer... É... Na live... Eu comprei um Mustang... Mostrei pra vocês o... Na live da CubeTV... Eu mostrei pra vocês... O... O... No avião, né? Eu tunei meu Mustang que eu comprei... E eu mostrei... Como que... Eu mostrei passo a passo... Como que... Consegue a Jetpack, né? Então, tamo indo lá... Qualquer coisa eu corto essa parte... Mas acho que eu não vou cortar. Vamos andar em cortar... É... Vamos andar em cortar... Eu tô... Editando... Começando a editar vídeo... Só que eu não sei... Editar e salvar, entendeu? Aqui precisa de arma pra pegar Jetpack... Então já vamos pra... Pra base dos criminosos... E... Ah, não... Mentira... Eu sabia que tinha lançado uma Scar... Veio... Ah, não... Mentira... Que tem que ter o passo da SWAT... Esse cara é maior vacilante... Vai ter que ter o passo da SWAT também... Não, isso daqui é livre... É... É... Não, pera... Vai ter... Ah... Mas daí não vai... Pera... Deixa eu testar pra ver... Como que é a Sniper... Olha... Sniper já voou... Mas é só... É porque eu sou mais da... AK... Entendeu? Tenho que... Comprar o passo da SWAT... Tipo... Sei lá... Vamos usar meu Mustang que eu tunei, galera... Olha aqui meu Mustang... Agora comenta aí... Quem sabe qual que é o preço do Mustang... Só quem viu a live de ontem... Só... Só quem não conhece de Mad City... Viu a live de ontem... Olha que carrão... Esse daqui... Esse daqui é de um milhão, né... Hoje... É de quinhentos mil, eu acho... Eu tô guardando pra comprar um helicóptero... Ó... Eu acho que dá, Cipá... Ó... Amarelo... Amarelo... Rosa, azul, verde... Amarelo, rosa, azul, verde... Amarelo, rosa, azul, verde... Amarelo, rosa, azul, verde... Amarelo, rosa, azul, verde... Se eu pegar isso daqui Se eu expulso não tem pra lá Pronto, pronto Agora eu vou tentar pegar o dinheiro pra ver se dá tempo Ó, provavelmente Ó, eu não tenho certeza, mas provavelmente Nenhum herói vai vir aqui, tá Nenhum herói é o policial Se vir também eu tento meter bala e matar Vamos esperar aqui até fechar E aí a gente se esconde Ó, vamos ficar aqui mesmo Ah não, mas vai demorar ainda Opa Ah não, acho que é só os caras Já tem um pouco de jetpack ali Caraca, jovem Caraca, velho Como que eu fiz esse drible Eu sou um mito Eu sou o Ronaldinho Gaúcho dos Wazer Olha os caras aqui fazendo a cósmica É de brança do menino Ronaldinho É de brança do menino Ronaldinho É de brança do menino Ronaldinho Vou trancar o meu carro É de brança Olha a minha cabecinha ali de fora Vamos entregar aqui o dinheiro E já vamos direto pra jetpack Meu povo E eu vou aproveitar e Comprar e roubar uns negócio lá Com o menino É de brança Igual os mito Com o menino É de brança Igual os mito Lai Igual os mito Lai Igual os mito Os mitológicos Os mitológicos É É Só Só pra lá Só pra lá Ó Tem certinho Sortinho Mas É mais ou menos ali É muito perto Tô mirando É É praticamente embaixo De onde eu tô mirando É né É mais pra esquerda Ah não É praticamente embaixo É embaixo Vamos tentar Vamos tentar Três Dois Ah não Acho que eu fui no lugar errado Aqui ó Não é ali mesmo Bora lá Olha aqui galera Que legal Eu posso até segurar a arma Ah o cara já roubou tudo É o ladrãozinho O cara meu É o ladrão Ladrãozinho Eu também quero roubar Tá se eu Tô se eu Tô se eu Tô se eu Tô se eu Ó Não tem mais nada Pra roubar Pelo que eu tô Vendo Oh velho Essa jetpack É o Boado Do boado Vamos pro banco Galera O O bom Do jetpack É aquela Mais rápida Do que o avião Vocês viram A velocidade Do avião E olha Comparar Com a jetpack Comparar Só Comparar Com a jetpack 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 Com a jetpack 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 Com a jetpack Então olha galera Eu tô muito perto Como vocês podem ver Tá escrito Bank Ali E bank Em português É banco Então eu já Estou aqui Na área do banco O banco acabou De começar A saltar Vamos lá Vamos lá meu poa Sabe o que que é o legal De fazer Que eu não Quero fazer Isso daqui Aê Molequeiro Ó Ó Ó Peraí que eu quero ver Um negócio aqui No discord 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 Vai discord Vai discord Vai discord Medano Só agora Só agora Que eu tomei Mas Aqui eu já era Panejado Não Peraí Amigão Craca Eu sou um terço Da velocidade Daquele carro Bem rápido Ah Vou dar um Arrasante Ó Toda Só Arrasante Vamos ver Que mais Vai abrir Olha Eu acho Que o próximo Vai ser Esse daqui Ó Eu acho Não tenho certeza Vamos Esperar Vamos Quando vocês Falar No No Coisa Quase Na moral Calma Boa Aqui não dá Pra chamar No Olha Olha Aqui Ninguém Me vê Aqui Nem Meu topete Ficou Pra fora Quanto que eu vou A bem Alto Ah Que não dá Mais Mais alto Que eu consigo Senta Eu acho que aqui Aqui É Mais Senta Mulher Chegou Eu não vou Assaltar o barco Eu vou esperar Aqui Se essa água Não fosse Tão clarinha Assim Peraí Galera Já volto Tão clarinha E eu voltei, e já voltei, e eu voltei, e já, até agora a calcina não abriu, você tá acredito, ah, sabe o que eu disse, né, velho, a gente é o povo mais esperto do calcina, vai hackeando o bagulho lá, tá, cara, ah não, vai que zap o antrinho esse cara, se for eu consigo roubar a máquina dele, ah, filho roubou, filho da mãe, Bora, meu, menina, ah, 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 Obrigado.